Será se essa ponte vai cair, pessoal? Estamos diretamente de Itapebi, extremo sul do estado da Bahia. Essa é a ponte sobre as águas do rio Jequitionha e despertou muitas curiosidades por parte dos viajantes. As pessoas visualizaram aquelas estacas de sustentação abaixo da ponte. Aquela estrutura quadrada, aquele pilar, está superior ao nível da água. E abaixo da estrutura quadrada, tem as estacas de sustentação que estão totalmente expostas. Segundo os engenheiros locais, informaram que quando a represa é aberta, o fluxo da água aumenta e aí tem aquela correnteza que tira a areia de baixo da estrutura quadrada, sendo assim ficando expostas as estacas de sustentação, conforme vocês estão vendo. A ponte balança muito. Obviamente, ela tem a junta de dilatação, porque se ela fosse 100% estática, aí sim ela iria desabar. Mas deixe a sua opinião, referente à estaca de sustentação. Será se conforme o tempo vai passando, o fluxo da água, a correnteza vai tirando mais e mais essa areia ao ponto de cair essa ponte? E é isso aí, família. Obrigado por sua interação. Volte sempre, que Deus abençoe e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho